Fala, minha gente! Que alegria, meu povo! Agora nós somos 50 mil, vocês viram? Dá pra encher um campo de futebol todinho e vocês pararam pra pensar, não é mesmo? Já pensou? Um estádio todo me ouvindo, que da hora! É brincadeira, minha gente, eu nem tenho essa pretensão. Só de estar aqui todo dia contando essas histórias e tendo uns doido igual eu pra ouvir já tá bom, tô satisfeita. Queria agradecer cada um de vocês pela companhia diária e pela amizade e pedir pra vocês também não deixar de comentar nos vídeos. Isso ajuda muita gente a crescer, porque o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. Muita coisa já aconteceu até aqui. Tantas histórias reais, contos, causos dos nossos familiares. Já fomos hackeados duas vezes, já rimos juntos nas lives, já choramos também contando as experiências de vocês. Mas o mais importante disso tudo é que seguimos com o compromisso de tentar fazer sempre o melhor. Eu espero de verdade que todas as vezes que eu entrar na casa de vocês seja pra trazer alegria e entretenimento. As outras coisas a gente vai acertando aqui, errando ali, mas sempre seguindo. Sou muito feliz no que faço e agradeço a cada um de vocês do fundo do meu coração, viu? No mais, bora de história boa? Ninguém tá aqui pra falação, não é mesmo? Beijo, beijo, beijos. Mais uma vez, obrigada a todos. Bora pra 60 mil? Nos fundos do ônibus, a mulher de aparência amargurada observava o sujeito de terno tossindo, como se tivesse engasgado. Abaixou a cabeça fazendo cara de nojo. O som daquela tosse seca fazia lembrar de sua sala de aula. Também lembrava de seus alunos. Pra todos os efeitos, a escola municipal professor Guilherme Salles era uma escola totalmente comum. Um pequeno colégio de bairro, frequentado por filhos de famílias de baixa renda, que buscavam da melhor maneira dar uma educação digna às crianças. Mas quem passasse em frente à sala da quarta série poderia até imaginar que era uma sala vazia, devido ao silêncio e à porta constantemente fechada. Aquela era a sala da professora Azelina Ramos, a educadora mais temida que havia surgido no sistema público de ensino. De sua mesa estratégicamente posicionada à direita da lousa, ela conseguia enxergar a sala inteira, atenta a cada movimento dos alunos. Aos 50 anos e em vias de se aposentar, Azelina era viúva e mãe de uma filha única, cujo nome era Maura e com quem não falava há mais de 10 anos. As duas tiveram uma discussão terrível após a morte do marido e pai, pois esse havia deixado um seguro de vida bastante poupudo em nome da filha. Azelina ficaria apenas com a casa onde viviam e mais nada. Considerando a forma como tratava o marido, deveria se dar por satisfeita. Não à toa, o pobre coitado tirou a própria vida, ingerindo duas cartelas de sonífero. Maura acusava a mãe pela tragédia, enquanto Azelina esbravejava furiosa por saber que a filha era a única beneficiária do montante. As duas tiveram uma briga terrível na justiça. Azelina foi derrotada e desde então nunca mais soube da filha, não sentia a menor falta. Porém, agora o único prazer em vida era aterrorizar aquelas pobres crianças. Ao pensar nisso, a professora deixava-se desenhar em seu rosto austero um breve sorriso. Odiava crianças, desde sempre. Ali diante dela, nas quatro primeiras carteiras de cada fila, estavam seus alvos principais. Na primeira carteira, da primeira fila, ao lado da porta sentava-se Rogério. Era um menino introvertido e tímido, que falava muito baixo e com dificuldades em matemática. Por diversas vezes a professora o havia humilhado, obrigando a fazer as lições de pé, de frente para a classe toda. Trêmulo, o menino segurava o choro, sabendo que erraria os exercícios propostos, o que faria a professora gritar ainda mais alto e chamá-lo de idiota. Na carteira ao lado sentava-se Flávio, um menino de cabelos loiros e rosto arredondado. Devido a um problema glandular, ele estava acima do peso, o que o impedia de praticar esportes com a frequência desejada. Mas ele compensava essas dificuldades sendo brincalhão e divertido, fazendo os colegas rirem ao imitar os personagens dos desenhos animados. Em decorrência disso, Azelina o impedia de sair para o intervalo por diversos dias. Alegava que fazia isso para que ele estudasse frações, algo que sabia que o menino tinha muita dificuldade. Em seguida vinha a Bárbara, uma menina de olhar triste que usava óculos de aro grosso. A dificuldade dela em enxergar foi descoberta à tarde, o que lhe causou muito atraso nas escolas, sendo ela repetente e mais velha do que todos os outros. Azelina a havia trazido para aquela carteira por saber que às dez da manhã o sol incidia sobre a lousa e isso dificultaria ainda mais a interação da menina, que por medo da reação da professora não pedia para mudar de lugar. Por fim, logo em frente à mesa da professora, sentava-se o menino de aspecto franzino e cabelos pretos. Seu nome era Leonardo. Ao contrário dos colegas, ele não tinha dificuldade em nenhuma matéria. Era atencioso, conseguia aprender tudo com relativa facilidade, porém raramente sorria ou falava. Nos intervalos, sentava-se sob árvores para ler ou desenhar, algo que, aliás, fazia muito bem a ele. O uniforme batido havia sido doado pela escola, pois a família de Leonardo era muito pobre. Aquela inteligência e calma do menino irritavam Azelina profundamente. Diferente dos colegas, ele não chorava, não tremia, não se abalava. Das vezes em que foi colocado de castigo, se manteve no canto da sala, virado para a parede, sem olhar para os colegas e com as mãos viradas para trás. Ao receber permissão para voltar à carteira, o fez como se nada tivesse acontecido. Azelina confiscava seus cadernos de desenhos e revista em quadrinhos, rasgando-as diante da turma. Mas, mesmo assim, o menino não reagia. A professora acreditava que toda aquela frieza era um desafio à autoridade dela e buscava encontrar meios de punir o garoto. Mas ele nem sequer lhe dava essa chance. É óbvio que muitos pais já tinham ido à escola para confrontá-la e cobrar as histórias contadas pelos filhos. Mas, nesses momentos, Azelina mudava sua postura por completo. Falava num tom de voz moderado, quase cansado, fazendo os pais a virem como uma pobre senhora, que se esforçava muito para ensinar o básico às crianças birrentas e mentirosas. Em mais de uma vez, fez os pais mudarem de lado e aplicarem corretivo nos filhos por não se comportarem corretamente com a professora gentil. Ela estava acostumada a isso. Porém, nas duas últimas semanas, Azelina estava notando algo estranho nos alunos. Eles pareciam diferentes. Tinham um olhar de expectativa, como se aguardassem ansiosos por algo que ela não conseguia imaginar o que era. Passou, então, a observá-los nos intervalos. Leonardo já não ficava mais sozinho. Flávio e Rogério sempre estavam com ele, atentos ao que ele explicava gesticulando com os braços. Por vezes, viu quando ele pediu a Flávio que erguesse um vaso de plantas e o levasse até a ponta do muro para logo em seguida trazê-lo de volta. A cada vez que Flávio completava aquele trajeto, Leonardo cumprimentava-o, deixando-o orgulhoso. Já Rogério, seguindo as instruções de Leonardo, tentava acertar um bueiro desativado no canto da quadra com várias bolinhas de papel. Nas vezes em que ele errava, Leonardo conversava com ele e parecia incentivá-lo. A Zelina reparou que nos últimos dias ele sempre acertava. Bárbara, por vezes, era vista junto deles, observando e gesticulando. O que é que aquelas crianças estavam tramando? Seria alguma brincadeira nova? Ela precisava descobrir o que aqueles monstrinhos estavam fazendo. Teve, então, a ideia de começar a suspender o recreio de toda a classe. Disse que fazia isso baseado no péssimo desempenho da turma em matemática e também em redação. Ela se mantinha na sala com eles, bebendo o café que trazia em sua garrafa térmica. Para entediá-los, ordenava que olhassem para a lousa limpa ou então que fizesse testes orais de tabuada. Mas mesmo assim, os pirralhos mantiveram aquela atitude que enchia de raiva. Já não chorava, não olhavam de canto, apenas aceitavam. Ela pressentia que algo estava abalando sua influência sobre a turma e tinha certeza que Leonardo estava por trás de tudo. e ainda não olhavam de canto.